Se eu abrir a sua bolsa agora, eu vou encontrar algum remédio, algum analgésico. Porque outro dia eu vi uma pessoa que tinha uma necessaire de maquiagem e uma necessaire com tudo que você podia imaginar. Ela era uma farmácia ambulante e eu olhei e falei assim, meu Deus, mas como assim? Então nós estamos vendo hoje que as pessoas acabam assim, tendo determinados medicamentos que têm efeitos bons, mas também têm efeitos complicados, então que não são para serem entomados indiscriminadamente. Então nós vamos falar deles hoje com o doutor Gustavo Alves, que é aquele grande pesquisador da doença de Alzheimer, que vocês podem estar assistindo no Canção Nova Play. Ele é farmacêutico, professor universitário lá do Senac e hoje está aqui no Mais Saúde. Obrigada, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Eu li que o Dorflex, por exemplo, é um analgésico que está entre os cinco mais vendidos, mas nós temos assim muitos outros à base do famoso paracetamol. E o que esses medicamentos podem trazer de problemas e quando de fato é necessário ele pode ser usado? O Dorflex e outros medicamentos analgésicos, eles representam uma espécie de ferramenta ou uma forma de você combater talvez um dos maiores males que o ser humano tem, que é a dor. Quem nunca sentiu dor? Dor de cabeça, dor muscular? A dor é algo que está presente para todo mundo, alguns mais, outros menos. O problema é que o uso excessivo do anti-inflamatório, ele pode trazer outros danos. E é alarmante você perceber que entre os medicamentos mais vendidos do Brasil estão alguns analgésicos, que se tornaram, como você disse, quase que algo que não pode faltar na bolsa da mulher ou na bolsa do homem, no bolso, alguma coisa do tipo. E eles trazem danos que vão desde alterações de fatores da coagulação até danos cardiovasculares. Caramba! Porque o paracetamol, eu lembro que eu tomei cuidado quando eu estava lendo a bula de um medicamento até que se dá muito para criança, né? Que é a base de inestilcisteína. E eu lendo a bula, estava na bula assim. Excelente para combater os efeitos colaterais do paracetamol no fígado. Eu nunca li nada tão claro assim numa bula. É um antídoto. É, e eu fiquei assim assustada. Falei, nossa, a paracetamol faz mal? Porque a gente vê tanto remédio com paracetamol na fórmula, né? O paracetamol, a S, a dipirona, o naproxeno, todos esses que a gente conhece são excelentes. Mas tem essas questões relacionadas ao uso indiscriminado que podem trazer danos. O paracetamol, por exemplo, ele tem como principal via de eliminação dele do medicamento para ficar mais fácil para as pessoas entenderem de excreção, a via hepática. E ele pode trazer sérios danos. Embora ele não seja um medicamento que tenha um índice terapêutico baixo, que traga risco com doses relativamente próximas da dose terapêutica, bastaria alguém ingerir duas vezes e meia a dose normal de paracetamol por dia para ter desde um dano hepático irreversível até mesmo a morte. Então isso para uma criança, para um idoso, nada contra as corporações que produzem o paracetamol. Mas em alguns países há seríssimas restrições para consumo, para venda. Não pode ser vendido sem uma receita médica. Exatamente, é um medicamento que traz muitos riscos. O paracetamol está entre aqueles que não está na fórmula do Dorflex, isso é importante dizer, que a gente citou aqui o Dorflex, mas é um medicamento que deveria ser consumido com mais cautela, só quando necessário. A gente já teve óbitos de crianças, de recém-nascidos, que tomaram paracetamol com prescrição médica, mas numa dose maior, porque a mãe foi, às vezes, num momento de desespero, porque a criança estava com febre, não intercalou com o outro que o médico pediu, e a criança teve morte, atribuída a isso. Para o idoso, que já tem um volume hepático menor, já tem metabolização de drogas prejudicadas, tomar o paracetamol. Tivemos um caso em São Paulo há alguns anos, onde um idoso, ele fez uso de paracetamol no mesmo dia, numa dose um pouco maior, e ele tomou aquele chá, vou falar o nome comercial, que é o Vic Pirena, que tem paracetamol na fórmula. Só que ele não sabia, ele não sabe que no chá tem paracetamol também. Então, combinou o paracetamol do chá com o paracetamol que ele tomou. Foi a óbito. Gente, não é brincadeira isso. E olha que interessante, você falou que da dose, que seria a terapêutica, né? Duas vezes e meia. Duas vezes e meia. Quer dizer, o dobro e mais um pouco já é considerado... E são os modismos, né? Como você tem com paracetamol e como você tem com outros medicamentos não anti-inflamatórios, que as pessoas adotam. O idoso todo dia, vou tomar um Dorflex antes de dormir, para dormir relaxado. Vou tomar um Clonazepam, um Rivotril e outras coisas que a gente vê, os absurdos. É. Agora, tem um que é clássico, né? E eu fiz uma lista de... Quando o paciente entra em consulta, eu fiz uma listinha para ele preencher, assim, que remédio ele está tomando, a dose, quantas vezes podia, desde quando, qual foi o profissional que indicou e para quê. E eu me deparei com um tal de omeprazol e os óis da vida, né? Que, de repente, tem paciente tomando há 20 anos, porque um dia foi no gastro e ele pediu para tomar dois meses, mas ele estava se sentindo tão bem que ele continuou tomando. E o que que isso pode acarretar na saúde a longo prazo? Omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol, todo esse monte de zol, medicamentos que fazem uma proteção gástrica, reequilibram o pH, são importantes para pessoas que têm úlcera, pessoas que têm gastrite, ano de hiato, etc. Mas eles têm um período de tratamento. A própria monografia fala em 11 semanas no máximo. E o omeprazol, quando passa a ser tomado de maneira exagerada, uma das principais consequências, isso é interessante até porque você, como nutricionista, é que ele interfere na absorção de vitamina B12. Ele reduz drasticamente a absorção de B12. Isso, para indivíduos, principalmente idosos, traz declínio cognitivo. Aí as pessoas, às vezes, publicam no Facebook que o omeprazol dá Alzheimer. Não, não dá Alzheimer, mas dá exatamente o mesmo quadro de sintomas, muito parecido com o declínio cognitivo, porque a pessoa começa a ter uma absorção errática de vários nutrientes. E fora que a gente precisa ionizar um monte de mineral no estômago, que precisa da acidez do estômago, para poder ser absorvido no intestino. E aí você coloca lá um tremendo de um... Porque o omeprazol foi, não sei se a gente falar criado, inventado, pelos japoneses, né? E japonês, quando vai fazer as coisas, faz bem feito. Então, aquele bichinho, ele deixa o pH do estômago por horas mais alto, né? E ele, uma das coisas também que a gente não pode deixar de citar, que é um excelente medicamento, como vários medicamentos, é um excelente recurso, mas ele tem a questão também de mascarar, né? Então, muitas vezes, essa prática de tomar o omeprazol todos os dias pode mascarar, talvez, uma doença oncológica no estômago, no trato gastrointestinal, talvez uma úlcera, talvez até uma hernia de ato, alguma patologia até mais simples, que pelo fato da pessoa tomar, ela artificialmente se protege, mas ela está, sem que ela saiba, mascarando o avanço, a evolução de alguma doença mais importante. Então, não deveria ser tomado sem orientação médica. E mesmo com orientação médica, tem um tempo de utilização que deve ser respeitado. Sabe que quando eu fiz uma atualização em geriatria lá no HC, no Hospital das Clínicas, eles são muito criteriosos para falar, assim, que tal vitamina ou tal nutriente faz realmente efeito, mas um que eles eram unânimes era a vitamina B12 para toda essa parte cognitiva, inclusive em relação à demência. E se você não está fazendo uma boa absorção de B12, você pode, de fato, estar caminhando para uma demência, não pode? Um dos rastreios iniciais, quando o idoso procura o geriatra para fazer exames, para verificar se ele tem ou não doença de Alzheimer, por exemplo, que é a principal demência, é a quantificação de B12, B12, hemoglobina, principalmente a B12. Então, a B12 pode ser um indicativo inicial de que o paciente está no início de um processo de declínio cognitivo, que pode ser relacionado a uma demência e pode ser Alzheimer, pode ser outra demência, mas principalmente a demência de Alzheimer. Bom, resumindo, não devemos usar indiscriminadamente, principalmente analgésicos como Torflexa e outros tantos que sejam à base de paracetamol, os homeoprasóis da vida, os óis da vida, né? E sempre consultar um médico, né? Porque a gente tem uma deficiência no país de saúde pública, a gente sabe disso. Mas cuidado, cuidado porque o corpo humano é uma obra-prima, mas a gente não pode se descuidar, né? Exatamente. E às vezes por causa de uma bobagem, você pode realmente ter um problema muito sério, que nesse senhor que o Gustavo falou. Leia a bula, leia quando você está tomando alguma coisa, chá, gente. Ah, mas é natural, veneno de cobra também mata. Então, gente, cuidado com isso. Leia, leia do que se compõe, o que é, se tem um prazo de validade para você tomar. Porque tem muito chazinho que é hepatotóxico e diz, ó, não tomem mais por dois meses. Então, isso é muito sério. Por isso que a gente está aqui hoje trazendo esse tema à tona, tá? Bom, gente, obrigada. Gustavo, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. E esperamos vocês no próximo Mais Saúde. Tchau, tchau, tchau.